Fala pessoal, tudo bom? Ó, Fernando Pilates aqui falando novamente. Como que tá todo mundo aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo se protegendo? E aí usando máscara? Difícil, né? Se Deus quiser, logo logo tudo vai passar. E a gente vai poder se encontrar, vai poder estar voltando a produzir conteúdos. E voltar com o nosso dia a dia da melhor forma possível, né? Beleza? Pessoal, hoje aqui eu vou estar falando sobre um assunto. Lembra aqueles conteúdos informativos sobre aquele papo de músico? Eu vou estar falando sobre ética e respeito no mundo da música, tá? Você que tem o interesse de não só tocar pro hobby, mas também seguir carreira como músico, você tem que saber que a ética, o respeito com a música, não só com os seus colegas de trabalho, o respeito no geral, independente se você vai se tornar um professor, se você vai ser um músico, musicista, se você vai ser um artista de clipe, vamos dizer assim, de gravações, independente do segmento musical que você vá direcionar a sua carreira, você tem que entender que existem valores que a gente precisa seguir e ter o respeito, né? Infelizmente, no meio musical tem muita gente que não tem ética, tá? Não tem ética na profissão, não respeita os profissionais. Vou dar um exemplo de ética aqui pra vocês. Por exemplo, eu sou baterista, aí simplesmente tem um profissional, vamos dizer que é um concorrente, ele também é professor, ele tem as suas qualidades, tem as suas dificuldades, assim como eu, como todo mundo, e eu por algum motivo encontro um aluno dele na rua e tento convencer o aluno dele que o professor dele é horrível e que eu sou muito bom, que ele não deveria estar fazendo aula com aquele professor, com aquele profissional, com aquele instrutor, e deveria vir fazer aula na minha escola, fazer aula comigo, que minha didática é melhor. Então, pessoal, isso é uma coisa muito feia, isso é falta de ética na profissão. Então, você, de uma certa forma, falar mal no serviço de outra pessoa, você não respeitar. Então, por incrível que pareça, já aconteceu isso comigo. Eu tô usando isso como exemplo, porque uma vez teve um pobre infeliz que foi fazer isso com um aluno meu, um aluno que eu tinha já faz 3, 4 anos, um aluno que já tava bem enraizado comigo, e ele cometeu o grave erro de falar essas palavras. Ele não teve ética, né? Ele não teve respeito. Então, pessoal, o mais importante, quando você for pensar em seguir a profissão, isso é que serve pra vida, vai, vamos pensar não só pra música, é você saber respeitar, vamos dizer assim, o seu concorrente, o seu adversário, você precisa respeitar. Você tem que saber que você não pode atropelar ninguém, que você não pode falar mal do trabalho de ninguém, que você simplesmente tem que fazer o seu trabalho. Faça sempre o seu melhor, faça de uma forma que você possa se destacar, sem precisar diminuir ninguém, sem precisar falar mal de ninguém, tá bom? Ah, mas eu tenho briga com aquele profissional... Não fala. Por exemplo, se alguém vir fazer uma pergunta pra você sobre aquele fulano de tal, você fala assim, ah, não conheço ele. É muito mais elegante do que você falar mal, do que você, de uma certa forma, mostrar pro seu aluno impressões negativas, sobre aquilo, muda o assunto, entendeu? Ou, pro ramo que você tiver. Pessoal, respeito. Respeito é muito importante, desde aquela pessoa que tá recolhendo um cabo, aquela pessoa que passou o cabo pra ligar o seu instrumento, aquela pessoa que limpou o seu instrumento, aquela pessoa que montou o palco que você vai pisar, aqueles montadores. A gente tem que ter respeito, pessoal, pelas pessoas, o ser humano que tá ali. A gente tem que pensar o quê? Se não existe um montador que são aqueles caras que ficam totalmente sujos, montando, puxa, puxa a ferragem, levanta, quando a gente chega o palco tá montado, né? Mas e antes? Não tinha nada, alguém montou ali, não fez? Né? Não foi uma mágica e o palco apareceu. Então a gente tem que ter respeito por todo mundo, técnico de som, aquele rapaz que tá começando a puxar o cabo, igual eu falei, enrolar, fez errado. Pessoal, é muito importante a gente ter o respeito dentro da nossa profissão. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes esse rapaz que você, às vezes, xingou porque ele enrolou o cabo errado ou porque ele fez uma ligação errada, num futuro, daqui 10, 15 anos, vocês podem se entrombar num palco e o cara ser o mais renomado, o cara ser o mais top dos técnicos de som, ou o cara ser muito bom no que faz e ele realmente lembrar daquilo lá que você fez com ele. Poxa vida, né? Quem apanha nunca esquece, né? Então, pessoal, a ética e o respeito, eu acredito que elas têm que andar lado a lado, tá? Eu já toquei diversas vezes com músicos que estavam iniciando ou não conheci o repertório, pegou de última hora que a gente fala que ia jogar na fogueira e nem por isso eu xinguei, eu maltratei, né? Você pode conversar depois, falar, ó, a música não tava legal, acho que dá pra você melhorar, você consegue extrair melhor de uma forma pra colaborar com aquela pessoa. Agora eu não vou chegar, terminou o show, você viu aquele fulano lá? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, aquele cara lá é muito ruim, muito demais. Não tem, não tem, sabe assim? Isso não pode acontecer, entendeu? A gente tem que se pôr na pele daquela pessoa, né? Eu já passei por isso. Eu acredito que quem tá assistindo aí, se não passou, vai passar ainda. Então, se a gente tiver um respeito com um colega de trabalho ou até mesmo quem seja, a gente vai conseguir cada vez mais que a música cresça. Porque eu acredito que no meio disso, muitas pessoas que foram xingadas, massacradas, humilhadas, sim, humilhadas, pessoas que são humilhadas, pessoas que humilham as pessoas, devem desistir. Às vezes a pessoa tem um grande talento, tem um grande potencial pra fazer aquilo, mas infelizmente surgiu uma pessoa do mal e fez todo aquele trabalho inverso. Em vez de incentivar, em vez de mostrar caminhos alternativos, mostrar de uma forma que a pessoa possa crescer, essa pessoa pôs ela mais pra baixo, jogou uma pedra em cima, aquela pessoa não conseguiu levantar, se afogou, morreu, perdemos um grande talento por causa disso. Aí você vai falar, mas tem pessoas que com porrada que levanta, né? Sim, tem uma galera também que na base da porrada levanta e bum, levanta mais forte. Mas é uma minoria. Boa parte das pessoas não tem essa força, não tem, vamos dizer assim, tanta garra pra continuar. Às vezes olha, vê, puxa vida. E a gente acaba perdendo talentos. Quando eu falo perder talentos, são grandes músicos que podem estar surgindo, pessoas, compositores. Então, pessoal, a gente tem que ter o respeito. Isso é muito importante. E eu tô falando assim, você que quer seguir no mundo da música, não é fácil. No mundo da música não é fácil. Assim como qualquer tipo de arte no Brasil, no mundo, a gente precisa de uma certa forma tentar se destacar. A gente precisa mostrar o nosso trabalho todos os dias. A gente precisa todos os dias tentar ser lembrado. Porque é difícil, mas não é impossível. Quando eu comecei, eu já até falei nos vídeos anteriores, quando eu comecei com a música, tive várias pedras no caminho, inclusive pedras no caminho de não ter o instrumento. Tem muitas pessoas às vezes que se desmotivam por não ter o instrumento. E eu fiquei por muitos anos sem o instrumento, não tinha. Igual eu falei nos vídeos lá atrás, era uma chinelinha havaiana, parzinha de baqueta. Então, era tudo muito difícil. Hoje, eu vejo as coisas com mais facilidade. você liga o YouTube, você consegue ter vários tipos de informações para poder, às vezes, como criar uma bateria artesanal para poder praticar. Deve ter. Entendeu? Na minha época, não tinha isso. Não tinha internet. A gente tinha o que o vizinho contava, o que o seu pai te contava, sua mãe, seu tio, o vó. Ah, faz assim, a sua cabeça tinha que ficar... Hoje não, você tem a internet como pesquisa, né? Mas não fugindo do assunto, tá, pessoal? A questão do respeito, ética, tá bom? Acho que ficou bem claro. Isso não só para a música, mas para a vida, para tudo. Você vai ser um advogado, um médico, vai ser engenheiro, vai ser um soldador, vai ser um auxiliar administrativo, vai trabalhar numa lanchonete. lanchonete. Sempre vai ter alguém abaixo de você que está aprendendo, vai sempre ter alguém no mesmo nível que você, pessoas que têm mais conhecimento que você, pessoas que estão em posições que não deveriam estar, mas a gente tem que ter o respeito, ter a ética para a gente continuar crescendo, tá? Eu, infelizmente, consumi de tudo isso. Então, com isso, eu acabei aprendendo, tá? Então, a gente não pode julgar aquelas pessoas que estão começando, aquelas pessoas que estão no caminho, porque daqui a um tempo aquelas pessoas podem vir e eu falo até que é atropelando, né? Por isso que, assim, eu continuo sempre estudando, porque eu falo assim, daí vai vir a molecada jovem toda atropelando a gente, com conhecimento absurdo, e a gente um babará. Beleza, pessoal? Só mais uma dica aí, compartilhando um pouco de experiência com vocês, e até a próxima. Valeu! e aí, Obrigado.